Aí o pessoal que não veio, o que disse que estava chovendo Deodato aí na frente Vamos sair aí Agora eu acho que o local que ele caiu é assim Aqui está liso Tem que ficar com areia, né? É Pissarro, né? É Pissarro Pissarro, é? Pissarro Está virando Aí, uma nova A gente está na parte de 250 metros Acho que é do carro vai É do carro vai, mas é do carro vai Tem um quilômetro Tem um quilômetro Pissarro 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 Tamo indo Primeiro ponto que encontramos para apoio No caminho Tamo indo Tamo indo Vai pisar ali no canto Desligando que eu estou passando agora Vai entrar agora pela mata Olha o caminho É um caninho Não é só Fico todinho Entendeu? Fico todinho Vai mais para frente É o disque aqui Só com o poder aqui Desligue aqui É, Senão Pode ir para a via? Pode, não estou 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 A gente vai passar por aqui para não quebrar a mourão do cara. A gente tem que fazer uma estratégia para ver se a gente acha esse drone, se não é tudo escuro aqui. A gente tem que agilizar porque o tempo assim... A gente tem que tirar daqui e passar o corpo dele. A gente enganchou, a gente enganchou, olha aí. A gente enganchou aí, ó. Sai, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. É, isso aí, pega logo as bolsas. Pega logo as bolsas. Tem que passar por baixo da seca. Não, manda ele vir buscar a bolsa. Acho que o ano passado foi aqui, macho. A minha bolsa está aqui, ó. Não, não está abrindo, não. Não, 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 não. É, ganha tempo, ganha tempo aí. Vai perto, rapaz. Fala, Eduardo. E aí, Jaime. Beleza. Aí, ó, o céu vai aí. Beleza, beleza? Se enganchando no arame. Beleza? Beleza. Aê, pessoal. A minha volta aí, meu irmão. Estamos nos aproximando já do local, mas ainda há bastante lugar para caminhar. Mas chegamos lá daqui há um pouco. Está ali o pessoal Carlos Tever. Ali em cima. Com muita Tever. É, não. É, não. O que é isso? Vem ver aqui, pessoal. É, não. A posição não é, não. É, não. Isso aqui. Olha. Oi. Não dá para cima mais, não. Está no máximo. Não é não. O drone saiu? É, não. Deixa eu ver onde posso dizer aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Baixa muito, não. Tem que ter nata dentro. Mais ou menos. É, não. É, não. Tem que ter bezerra, não. Pode sair daí. Vou mandar uma localização para tu aí, para tu ver. Ali, ali de novo. Dá um cruze ali de novo. É, mata, meu filho. Mata. Onde o grão do rapaz caindo? Está vendo o negócio aqui? Olha. Mas é fozinha para o grão do mato. É, né? É. É o carro que estoura à frente e a parte de cima. Tu está achando o drone onde? Foi. Mas foi hoje não. Foi domingo. Tenta colocar ele nessa posição. Nessa posição aqui, assim, para frente. E ela foi. Puxa ele para trás de lado. Na estrada, na estrada. É bronca. Doido para ir buscar minha bolsa lá embaixo, né, seu Jó? Não, foi não, foi não. Senhor, olha. Um bocado de... É bronca, gente. Olha só. O que é que a gente descobre aqui no meio da mata? Bora, Isa. Eu estou quase um bocado. O que é? A serra que a gente arrodeou agora aqui, olha. Ali, olha. Ele ficou de bola. Arrudeiamos isso aí. O que é isso aí? Olha, Mariana. Olha aí. O que? Não, derrubaram. Então, isso aqui é o quê? Isso aí é um coronavírus Covid-19 Achamos um aqui, na mão de Jó Olha aí O negócio aqui está ficando punk Está ligado Uma cobra olhou para mim e correu Para longe ou para cima? Para lá Está aí Está fazendo aqui o Abriram para ventilar Porque o pé de Jaime estava com calor E agora para entrar que é fogo Não tem esse aqui vão se divertir O caba ficou vermelho O bicho E é porque ele está descendo E vai começar a subir Dá uma cuspidinha aí Eu não Porque aqui me estima a onda Já foi Essa é a zoada Aqui os pais de família Escuta Vamos apelar que seja agora o drone lá É só na direção mesmo É só na direção mesmo Só mais direita Mais direita agora Aí É quantos milhão é a peça a tua? É vinte Vinte mil Vinte mil? É Dá para dar um É Tem que ser sem franjos E aí Aqui É por causa das muriçoca Tem muita muriçoca E o frio aqui está Bem forte Tem que ser assim mesmo E aí É muita malacabância Eu sei que hoje o nego vai morrer Oi Não vou dizer quem é Né, Carlos? É isso aí, meu irmão E aí, João Só tem água Só mesmo Não achemos Mas na próxima Com certeza teremos esse Valeu E aí 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 E aí